Não sei se eu vou demorar tanto. Bom, só iniciando então a minha apresentação, bom dia a todos os presentes. Eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde. Só a título de informação, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público de saúde universal e gratuito. Só para nós termos uma noção do que é o Sistema Único de Saúde, em 2014 foram 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais, 590 milhões de consultas médicas, 11,4 milhões de internações, 19 milhões de procedimentos oncológicos, 2,6 milhões de procedimentos quimioterápicos. O Brasil é o único sistema, possui o único sistema público de saúde que tem, é o maior sistema público de saúde que tem transplantes de órgãos e 98% das vacinas é movimentada pelo Sistema Único de Saúde. O Programa Saúde da Família é um programa que atende hoje 60% da população brasileira, são 39,3 mil equipes que representam um atendimento de 121,3 milhões de cidadãos. As unidades básicas de saúde, hoje são 40,6 mil unidades básicas de saúde instaladas em funcionamento. Só para a gente se situar um pouquinho aqui, boa parte do tratamento do lúpus hoje é realizado nas unidades básicas de saúde, onde são realizados aconselhamento, levantamento do histórico, saúde bucal, consulta oftalmológica, práticas interativas, integrativas. O Programa Mais Médicos conta hoje com 14.462 médicos, são 3.785 municípios atendidos e 34 distritos sanitários indígenas, são mais de 50 milhões de brasileiros cobertos. De 2012 a 2014, foram enviadas 37,5 milhões de cartas aos usuários, uma verdadeira pesquisa de satisfação do usuário, para levantar os erros a serem corrigidos, os acertos a serem mantidos e copiados. E esse gráfico representa os repasses fundo a fundo dos anos de entre 2002 a 2014. A gente vê um salto gigantesco de repasse que é feito. Entrando um pouco no tema da reumatologia, o Ministério da Saúde coordena uma Câmara Técnica de Reumatologia, ela foi instituída pela Portaria Ministerial 3.443, de novembro de 2010. É uma Câmara Técnica que conta com vários membros do Ministério da Saúde, CONAS, CONASEMS, Sociedade Brasileira de Reumatologia, ANAPAR, Associação dos Grupos de Pacientes Reumáticos, e o intuito dessa Câmara Técnica é, sim, otimizar o atendimento e o que é contemplado na tabela do SUS hoje aos pacientes reumáticos. Até então, são 13 protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas publicados, voltados para a área de reumatologia, dentre os quais está o protocolo clínico de lupus, que foi publicado em 2013. Como qualquer protocolo clínico, eles oferecem informações detalhadas quanto às ações a serem tomadas para o diagnóstico, tratamento, controle e acompanhamento dos doentes. Então, todo o diagnóstico e todo o tratamento é contemplado na tabela do SUS, é contemplado pelo SUS. O tratamento, vale ressaltar aqui, que ele não é só medicamentoso, e vale ressaltar também que é um tratamento que é individualizado, para cada paciente, para cada órgão, para cada sistema que é acometido, é um tipo de medicamento que é incluído. Na atenção básica, são oferecidos os cuidados clínicos, com equipe multiprofissional, o acolhimento, avaliação de história clínica, investigação com exames laboratoriais e de imagem, práticas integrativas, tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Na atenção especializada, consulta com o médico reumatologista, ortopedista, faltou colocar aqui ainda, nefrologista, dermatologista, realização de exames laboratoriais e de imagem e reabilitação física. Só para nós termos uma ideia aqui do número de atendimentos, em 2014, foram registrados com o SID de lupus, 1.373 internações para pacientes com lupus. Então, 1.373 pacientes foram internados e diagnosticados com lupus, devido a alguma complicação do lupus. No sistema de informações ambulatoriais, foram 9.245.551 atendimentos registrados com o SID de lupus, ele tem um ator sistêmico. São atendimentos os mais variáveis, dentre os quais a gente pode citar aí os que têm finalidade diagnóstica, ressonância, tomografia, ultrassonografia, sintilografia, exames laboratoriais, ações de promoção e prevenção em saúde, procedimentos ambulatoriais, curativos, sedação, consultas médicas especializadas, atendimento fisioterapêutico, ajuda de custo, tratamento fora do domicílio e dispensação de medicamentos. Nos bastidores, eu estava conversando com o Eduardo e a gente tem que trabalhar em equipe, no intuito de conseguir fazer um levantamento de tudo que é feito hoje a nível nacional, porque o sistema de saúde é descentralizado. Cada unidade federativa trabalha de uma forma. Os medicamentos fornecidos pelo SUS, eles são dispensados pelos estados. Então, ele me falou dessa carência que tem na região norte com relação à dispensação de medicamentos. Então, a gente tem que tentar levantar onde estão acontecendo os erros para tentar corrigi-los ali. O sistema não é perfeito. A gente tem que tentar trabalhar junto para melhorar isso. A minha fala é curta. Não usei os 15 minutos, senador. Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Talvez você não fosse a pessoa ideal hoje dentro do Ministério da Saúde para ouvir o que eu vou dizer, mas já que você está aqui representando, vai sobrar para você. A cada 10 pessoas que eu conheço que precisam do SUS para viver, 9 têm algum tipo de reclamação. Quero dizer para vocês que, para o senhor Rafael, que como consultor técnico de coordenação de média e alta complexidade do Ministério da Saúde, o SUS é, na verdade, para essas nove pessoas que eu acabei de citar, um faz de conta que existe. O SUS, na verdade, é exatamente... Ele é a cara do nosso governo hoje, PT. Desculpe aí, aqueles petistas. Eles falam, demonstram, fazem gesto, mas, na verdade, na prática, não é 10, nem 20, nem 50%. É 100% diferente do que é a realidade e é 100% diferente do que é a necessidade dessas pessoas portadoras. E não vou dizer nem dessas doenças complexas, como o lúpus, qualquer tipo de doença. A reclamação, ela é, assim, tão grande que eu chego a um determinado momento a pensar de que realmente existe o Sistema Único de Saúde no nosso país. Enfim, é um momento que eu queria colocar isso, como eu te falei, você, com certeza, não era a pessoa para ouvir, mas alguém tem que ouvir. Então, eu gostaria que essas palavras o senhor pudesse levar, principalmente, para o nosso Ministro da Saúde, que eu também tenho consciência que chegou agora na pasta, mas que realmente deu uma revisada em todos os sentidos, para que o SUS realmente seja aquilo que é apresentado nos slides, é falado pelo Ministério da Saúde e, principalmente, pela nossa Presidente. desculpe aí, mas essas são as palavras que eu não teria como não falar. Continuando aqui a nossa audiência pública, eu vou passar a palavra agora ao especialista em saúde pública, representante da Unidas Nacional, União Nacional de Instituição de Autogestão e Saúde, o senhor doutor Walter Lirio do Vale. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. A Unidas, ela não aluga carro ainda, mas ela representa as entidades de autogestão em saúde, que fazem parte do setor de saúde suplementar. E o diferencial dela é que ela não comercializa plano, ela não vende plano. Ela trata de pacientes que se tornam muito perenes no seu processo de assistência à saúde. Então, a Raquel citou a CACI, que é uma das entidades de autogestão. Nós estamos preocupados com a questão, não só, não somos plano de doença, a gente tenta ser um plano de melhorar a saúde, de qualidade de vida. Eu sempre digo, não basta o quanto a gente vive, basta também, precisamos focar também o como a gente vive. Não adianta viver 100 anos e uma vida desgraçada durante todo esse período. É preferível viver 60 bem vividos. E a gente procura isso, focar a atenção à saúde na sua integralidade. Diferente do setor privado, que é lucrativo, onde hoje, vocês também viram, a Raquel mostrou, 80% são planos coletivos e são planos de empresas empregadoras. Então, quando o profissional, ele só tem o plano enquanto ele está empregado. A partir do que está desempregado, ele aposentou, ele não tem como buscar um plano de saúde, porque a grande maioria não vende mais plano individual. Então, assim, o nosso foco tem sido um trabalho realmente de prospectar uma boa saúde com o doente. Agora, a gente, como todo processo coletivo, a gente enfrenta um problema primordial, que é escolher prioridades, porque hoje o financiamento, seja ele público ou privado, ele tem um limite e a demanda por saúde é infinita, não tem limite. A gente tem que escolher quais as prioridades. Lamentavelmente, o Brasil envelheceu sem enriquecer, ao contrário do que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Então, nós adquirimos uma série de doenças crônicas, temos a tecnologia para tratar, então não se morre mais de doença crônica. Então, vocês vejam hoje que vários tipos de câncer se tornam doenças crônicas. As pessoas não morrem mais de câncer. Arrastam um tratamento com uma tecnologia alta e muito cara. Então, assim, só que nós somos hoje um país pobre ainda. Somos um país pobre. Poucos têm essa possibilidade de arcar com essas despesas. E aí é que nós, da autogestão, temos uma preocupação muito grande de não só as doenças crônicas corriqueiras, mas doenças crônicas raras também. Que com o advento da melhoria diagnóstico, essas doenças estão sendo menos raras. Elas estão aparecendo mais no mercado nosso? Não. Estamos diagnosticando mais. Não é verdade? Então, o câncer também é isso. Quer dizer, hoje a gente tem pessoas ficando mais doentes de câncer. Tudo bem. Os maus hábitos da vida também provocam câncer. E os maus hábitos pioraram. A obesidade piorou. Mas o diagnóstico precoce é que trouxe um maior volume. E isso traz uma maior demanda e maior custo. E eu sinto uma dificuldade não só no nosso sistema, como em todo sistema de forma geral. É a questão do diagnóstico precoce, do acesso do paciente ao diagnóstico precoce. A tecnologia hoje para o diagnóstico precoce é cara, não é barata. Não é mais um exame de sangue que você dosa as células, L e E no caso. Não. Você tem ressonâncias magnéticas para ver como é que está a estrutura óssea e assim por diante. Dosagem de anticorpos que são caros. Então, hoje a tecnologia médica ficou muito cara. Agora, para que a gente possa focar isso, nós precisamos ter a segurança de que o processo tem uma evidência científica muito grande. Não só na questão do resultado, do desfecho daquela tecnologia que nós estamos incorporando, mas também a segurança do doente. Vocês muitas vezes não ficam sabendo, mas tem tecnologia que mata o doente ao invés de melhorar o doente. Quantas tecnologias não entraram no Brasil que tem? Então, assim, por mais que a gente tenha o setor privado da autogestão que investe em cobertura, não tem carência de pré-existente como tem o setor lucrativo, nós lá não damos carência de pré-existente. Se a gente vira entrar no plano com lupus, ele só vai poder tratar lupus depois de dois anos naquela operadora. Lá, não. Na autogestão, existe até uma legislação que proíbe esse tipo de coisa para a autogestão. Então, assim, nós só podemos oferecer essa tecnologia se a gente tiver essa segurança e de resultado científico comprovado. E a área científica, eu sou do HC, trabalho no HC, na área de controladoria e auditoria, mas é importante que a área científica dê esse passo. As entidades médicas traçam protocolos definidos e que o governo, que o Estado, ele sempre vai ser o majoritário. Porque ele é que determina normas, ele é que determina regras, ele é que faz toda a parte da fiscalização e ele tem que fazer acontecer. É verdade. O SUS é o melhor plano que existe no mundo. O que o colega falou ali, o Rafael, é verdade. Mas nós precisamos correr atrás das deficiências. Não adianta a gente iludir que o SUS vai nos atender. Por que a autogestão surgiu? Por que os planos de saúde surgiram? Surgiram em decorrência da deficiência do Estado. Nós temos que recuperar todo esse atraso que nós tivemos e, principalmente agora, que nós estamos ficando velhos. Demanda muito recurso financeiro, muita tecnologia cara. Agora, nós não podemos adotar uma tecnologia por adotar a tecnologia. E quem controla isso é o Estado. Vocês viram uma recente reportagem, acho que tem até uma CPI, não sei se no Senado ou na Câmara, sobre a questão das órteses e próteses, onde o interesse econômico prevalece sobre a questão do tratamento. Então, assim, a tecnologia, se ela não for muito bem fundamentada e muito bem estudada, e quem faz isso? É o Estado. O Estado não pode prescindir disso. O Estado tem que nos mostrar, junto com as entidades científicas e as entidades médicas, o tratamento para essa doença é este. Um protocolo clínico é este. Agora, tem uma série de outras coisas aí por trás. A formação médica é deficiente. Hoje, a formação médica piorou muito. Médico não põe mais a mão em doente. Então, assim, e quem é responsável pela fiscalização? Eu preciso falar, o senador não está aqui, o colega está aí também não é culpado, mas é o Estado. O Estado é que tem que fiscalizar a eficiência das universidades, sejam elas públicas ou privadas. O médico não sabe examinar o doente hoje. Quando ele chega com sinal de alerta, se falar em doença rara, então, o coitado nunca ouviu falar. É culpa dele? Não é culpa dele. Outras situações que nós temos, a questão da oneração tributária dos medicamentos. Nós enfrentamos isso, porque a autogestão oferece medicamentos, muito antes, oncológicos e imunobiológicos, muito antes da INS obrigar que fornecesse, para doenças reumáticas, os orais para câncer. Só que a carga tributária disso é uma coisa absurda. Vocês lembram do jornalista João Emil Beto? Ele falava que era mais barato você entrar latindo e mugindo na farmácia do que falando, porque o medicamento hoje da linha veterinária tem menos imposto do que da linha humana. É verdade. Então, isso é uma coisa de Estado. Hoje o tratamento de AIDS só tem sucesso porque houve o investimento do Estado nisso. Quer dizer, é o melhor programa do mundo, isso a gente tem que ter orgulho, do Estado. O Estado, isso é orgulho nosso como Estado. É o melhor programa do mundo do tratamento da AIDS. Por quê? Porque houve quebra de patente. Tem um medicamento surgindo aí que vai cair aqui no Brasil, que foi aprovado recentemente, mas tem um nos Estados Unidos para hepatite C, onde a proposta de cura é de 100%. E a hepatite C é mais grave do que o lúpus ou tão grave quanto o lúpus. Mata também, vai para transplante. Só que o tratamento nos Estados Unidos com esse medicamento custa o tratamento completo de 110 mil dólares. Quem é que arca com isso? Não tem, não entra. Então, se não houver uma quebra de patente basicamente zerando a questão tributária, a população mais humilde não vai ter acesso, nem aquela mais abonada. A abonada sabe o que vai fazer? Vai entrar na justiça obrigando o SUS a cobrir. Que hoje a maior demanda de judicial é no SUS, por medicamentos que não existem no Brasil, por tecnologias que não são bem indicadas, ainda é duvidosa, mas o colega médico, que é outra formação equivocada, não, olha, lá na Europa tem um medicamento que já está curando. E ele prescreve para o doente, fala, a tua única salvação é essa. E ele vai, ele põe no pau na justiça e ganha e vai. E não é bem assim. Então, esses processos todos é um processo de Estado. Então, eu falo isso porque eu vivi o setor público muito tempo. Minha formação é de gestão pública. É. E hoje, por que eu estou na autogestão? Porque ela é muito próxima do setor público, no sentido de dar uma assistência abrangente, uma assistência completa, uma assistência onde você acompanha o doente do nascimento até o envelhecimento. Só que nós, do setor privado, também temos essa dificuldade. Muitas vezes são entidades beneficentes. É só ver as santas casas que tentam dar uma assistência, como é que está a situação delas. Então, assim, o setor privado precisa, e melhorou muito com a regulação do DNS. Antigamente, nós não tínhamos regulação nenhuma. Então, quem tinha consciência de dar uma boa assistência com a preocupação, não só da doença trivial, mas da doença crônica, o paciente era um privilegiado. Com a regulação, acabou isso. Pelo menos as doenças mais corriqueiras são obrigadas. Tudo bem, eu acho que tem gente, como ele falou, que cortou o tratamento na metade. Isso tem que ser denunciado para a INS. A operadora que não cumpre a INS vai lá, autua e fecha. Não é para estar no mercado essa operadora, que interrompe um tratamento, que não inibe, sabe? Então, hoje, a gente, dentro da autogestão, faz um esforço danado para que a gente possa ter o doente com o tratamento completo e cobrindo todas as coisas. Agora, nós precisamos que isso seja muito bem regulado. Não dá para cobrir uma tecnologia que veio sem saber se realmente tem uma eficiência clínica comprovada no mundo, com estudo clínico. Tem alguns estudos clínicos que se faz mundial, o Brasil, às vezes, faz parte dele. A gente precisa ter isso. E o Estado tem que corroborar isso. A Conitec existe para isso, para corroborar tecnologias que são aprovadas. E aí vem a questão, novamente, da questão do Estado na questão do preço das coisas. Eu sempre brinco. Não adianta inventar transplante de cabeça a 5 milhões de dólares. Alguém vai fazer esse transplante de cabeça? Nunca. Está certo? Então, essas brincadeiras refletem a dificuldade que a gente encontra hoje. Por mais boa vontade que você tem, por mais que você quer. E foi falado aqui, o custo cai na mão de quem? Do usuário. Do usuário do sistema. É o sistema privado, o usuário tem que desembolsar. É aquela mensalidade que não tem visão de lucro, mas é a mensalidade que alguém vai ter que pagar isso. Enquanto tem uma empresa patrocinadora, tipo a CACI, que banca o funcionário do Banco do Brasil, mas, quando ele aposenta, ele vai para o plano família, que a empresa não banca mais. Ele faz uma cotização entre todo mundo. Então, a questão dos custos da tecnologia tem que ser... Não adianta ela ser tecnologia eficiente. E aí, mais uma vez, a gente depende de órgãos de regulação e do Estado para definir isso. Era só isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Walter Elias do Vale, pelas palavras. Não é muito comum aqui nessa casa, principalmente aqui nas comissões, fazer o que eu vou fazer, mas foi um pedido especial aqui do nosso doutor Eduardo Ferreira. Ele queria só fazer uma trépica em relação ao que o senhor acabou de comentar. Como isso aqui é uma casa do povo, é uma democracia? Não tem como ser diferente. Por favor, doutor. Obrigado. Obrigado.